Alguns dos melhores filmes do mundo também tem alguns errinhos. Errou! E com Divertidamente 2 isso não seria diferente. Já te botei em alguma roubada? Várias! Será que você notou todos esses erros quando assistiu? Logo no início uma coisa bem estranha acontece. Quando os cornetas entram no ringue de rock, a gente vê que existe um grande grupo de torcedores atrás. Mas se você olhar bem vai ver um detalhe estranho. Notamos a mesma pessoa em dois lugares diferentes. De um lado vemos um homem de cabelo escuro e camisa preta com barba e braços cruzados. E do outro vemos o mesmo homem com a mesma roupa e mesma barba. Só que com a postura diferente. Ou eles são gêmeos e tem o mesmo gosto pra escolher roupas. Ou a Pixar deu uma agilizada no trabalho. E acabou repetindo o mesmo personagem duas vezes. Olha sinceramente eu acho que foi a segunda opção. Só que não me entendam mal. Nada disso deixa o filme de Divertidamente 2 menos sensacional. Só que além desse pequeno erro a gente encontrou alguns outros bem interessantes. Se prepara que eu tô assumindo a mesa de comando da sua mente. Tá começando mais um Team Vídeos. Uma das cenas mais engraçadas é quando Lance Slashblade aparece em cena e usa seu golpe contra o grupo de policiais. E pelo porte do personagem os guardas esperam algo bem mais intenso. Por isso eles dão aquela diminuída na corrida. E note que o terceiro guarda, aquele de bigode, tá com as suas mãos limpas. Só que quando o Slashblade passa lentamente a gente vê o grupo rindo do ataque do personagem. E aí dá uma olhada agora. O guarda tá com uma algema nas suas mãos. Provavelmente a ideia seria prender as emoções ou até mesmo o próprio Lance. Mas isso tá mais pra um truque de mágica. Voltando um pouco pra cena em que as emoções estão presas no cofre, vemos que apesar da boa vontade do Lance em tentar soltá-los, ele falha miseravelmente. Então o segredo oculto da Riley dá um soco na parte de cima e despedaça o vidro onde eles estão presos. Nessa cena, apesar de ser bem legal, tem uma coisa que não faz muito sentido. E eu tenho certeza que você também sentiu isso. Como o segredo dá um soco de baixo pra cima, o normal seria que a parte da tampa fosse pra baixo quando o vidro estilhaçasse. Só que ele vai pro lado inexplicávelmente. A gente sabe que isso se trata de um desenho. E nem sempre lógica e as leis da física se aplicam. Mas isso não ia passar despercebido pelos nossos olhos. Isso é uma conspiração totalmente pancada. Voltando ainda mais um pouco na história, em uma parte que tá relacionada a esse erro anterior que a gente mencionou, acontece o momento em que o vergonha agarra todas as cinco emoções ao mesmo tempo. E se você analisar bem, a gente pode ver os pés de todas as emoções que foram levantadas. Tristeza, nojinho, raiva, medo e alegria. Pois é, parece que os pés da líder das antigas emoções acabaram sendo cortados. A gente não sabe ao certo o motivo, mas talvez tenha sido pra evitar o excesso de pés. Mas pela altura da emoção, eles deveriam estar aparecendo. E se você também acha que é um erro cortar pedaços de personagens como fizeram com a alegria, comenta aqui embaixo o hashtag Pés. Porque se eles estivessem lá, daria pelo menos pra fazer cócegas. Afinal, a alegria é a única emoção que não usa nem sapato nem meias. Agora vamos falar de dois pequenos erros de continuidade, que envolvem fatos que aconteceram no primeiro filme e mudaram inexplicavelmente no segundo. No carro da família Anderson, a gente pode notar que a placa é ITAH-286, que como a gente comentou em nosso vídeo de easter eggs, é uma referência à data de abertura da Pixar. O detalhe é que no primeiro filme, quando a família chega a São Francisco, a placa era completamente diferente. OMC-614. Então a gente pode dizer que a empresa fez essa alteração pra se auto-homenagear, mas ao mesmo tempo cometeu um pequeno deslize. Ah, mas isso é um erro monumental. O outro pequeno erro de continuidade é bem sutil e praticamente ninguém que assistiu notou. Quando nos aproximamos do final, vemos que várias das emoções que a alegria queria esconder na mente da Riley acabam indo parar no rio e vão pro centro de convicções. E a gente pode notar que uma delas é exatamente aquela memória de quando a Riley rouba o cartão da sua mãe pra comprar uma passagem pra Minnesota. Nesse caso, o erro tá no fato da emoção ser da cor roxa, que é a cor do medo. Só que toda a ação da Riley foi orquestrada pelo Raiva e executada com ele sob o comando do painel de controle. Por esse motivo, a cor deveria ser vermelha e não roxa. Indo agora pra cena em que as meninas do time de hockey param em frente à sala da treinadora pra falarem sobre o seu caderno de anotações, notamos que em um dos cantos existe uma prancheta. Só que na cena seguinte a gente vê esse objeto desaparecendo. E quando visualizamos a mesa pelos olhos da Riley, ela também não está mais lá. O mais interessante é que quando a Riley vai até o local de madrugada pra ler as anotações, ela reaparece. Será que tinha alguém lá dentro esse tempo todo? Notamos outro pequeno erro de lógica envolvendo esse item. Quando a ansiedade surge, ela mostra pras outras emoções vários possíveis cenários. E em um deles, a treinadora tá anotando coisas no seu caderno. Mas como é que a ansiedade sabia que o caderno era da cor vermelha? Se a Riley nunca tinha visto ele na vida? Eu só não diria que isso é um erro se a Pixar me disser que a ansiedade chutou e acertou a cor. Se esse for o caso, eu acho que eu vou pedir a ela os números da loteria também. Ela é maluquinha. Outra coisa que a gente notou no filme foi o fato de que a inveja sabia exatamente a ordem pra abrir o elevador, pra que a ansiedade conseguisse levar pro centro de convicções a sua primeira memória. O que pra mim não tem a menor lógica, já que a única que sabia essa sequência de teclas e cores aparentemente era a alegria. A não ser que as novas emoções de alguma forma já espionassem as antigas. E a gente ainda não sabe como. Quando a Riley chega ao local do acampamento, ela vê várias pessoas diferentes. E veja que existe uma garota de camiseta vermelha apoiada em um taco de hockey, logo atrás da Riley enquanto ela conversa com a Val pela primeira vez. Só que ao final da cena a gente vê que a capitã do time chama a protagonista pra acompanhá-la. E veja que a mesma garota tá próxima à entrada do local de treinamentos. Mais um caso de duplicação de personagens em Divertidamente 2, assim como o primeiro da nossa lista. E se você curte desenhos e animações, é uma ótima ideia você se inscrever aqui no nosso canal se ainda não for inscrito. Assim fica mais difícil você perder os nossos próximos conteúdos, que são postados todos os dias. Mais à frente, quando a Riley está com as garotas do time das Falcões de Fogo comendo pizza, a gente vê que uma delas, a que tá sentada ao lado da Val, tá segurando um copo de refrigerante, enquanto conversa com a dona das emoções principais do filme. Só que logo na próxima parte a gente vê que no tempo fora da cabeça da Riley, o copo de refrigerante desapareceu das suas mãos, como em um passe de mágica. Quando as emoções estão indo em busca do senso de si mesmo antigo da Riley que a ansiedade tinha jogado pra bem longe, eles acabam tendo a ideia de seguir pelo rio da consciência. Quando eles chegam às margens como tudo está em constante reforma, a gente vê que várias memórias não estão organizadas e espalhadas no chão. O detalhe é que entre essas lembranças a gente vê que estão algumas laranjas, que seriam da ansiedade, o que não faz nenhum sentido, já que a nova emoção estava há pouco tempo no centro de comando, e ela não teria ainda tantas memórias pra estarem espalhadas daquela forma. A gente vê também que ao lado dessas emoções existe um pequeno suporte onde elas são organizadas, mais ou menos como uma caixa de ovos. Só que quando a cena muda de ângulo e deveríamos ver esse mesmo suporte mais uma vez, vemos só as esferas de lembranças no chão, mas nenhum sinal desse suporte, outro sumiço inexplicável. Mas calma que ele ainda não é o último. Quando a Riley começa a utilizar o sarcasmo graças às ações do tédio, um abismo se abre à frente de todos, e um dos funcionários passa em uma espécie de carrinho de golfe, e avisa pra eles que se trata do abismo do sarcasmo. Veja que ele segue com seu carrinho seja lá pra onde ele estivesse indo. O detalhe é que quando a gente tem uma vista panorâmica do local e vemos as emoções literalmente à beira do abismo, vemos que primeiro, não tinha pra onde o carrinho de golfe ir, já que as emoções estavam também no limiar da margem. E segundo, existem várias manilhas de concreto que impediriam ele de seguir por qualquer outro caminho. Terceiro, não o vemos fazendo a volta e retornando pro caminho de onde ele veio. A pergunta é, pra onde afinal de contas o personagem e o seu carrinho foram? Será que ele caiu no rio e depois no abismo e as emoções nem sequer notaram? Seria muito trágico, mas ao mesmo tempo engraçado. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!